Olha só o que que tá tentando me pegar aqui, um ceratossauro, tá agachadinho ali bem de boa, será que ele vai vir pra cima, peraí, vou afastar ele, vai pra lá, vou dar mais uma ameaçada aqui, ó, tá vindo, que isso, o cara tá querendo pegar mesmo, ó, vamos fugir, vamos fugir, fingir que vou fugir, na verdade. Ah, tá bom então, beleza, ele ameaça, ele tá se achando demais, sério, tá se achando demais, fica de boa aqui no meu laguinho, só queria ficar aqui na paz, ele tentou me caçar, beleza, deixa eu tomar água agora, ali tem ele, ó, ele acha que eu não vi, mas eu vi. Vou ficar de boa aqui, ó, peraí, ó, vou pegar ele desprevenido, tentar pelo menos, ele tá bem ali, peraí, calma, na cautela, vamos lá, na manha, como quem não quer nada, espero que eu consiga pegá-lo. É que vai ser muito bom, porque tipo, como tem um laguinho aqui do lado, eu botei a carcaça e ainda a água, né, pra tomar, então é perfeito, por aqui, ó, será que ele fugiu? Deixa eu ver, ué, cadê ele? É, ele não tá por aqui, saiu, ali tá ele, ó, beleza, ó, vou pegar, vou pegar, vou pegar, ah, vou conseguir, perfeito, vou conseguir pegá-lo, ah, não, ele é muito rápido, mas eu acho que eu consigo alcançar, aí, ó, ah, ninguém mandou, veio correr atrás de mim, achando que ia tá tudo bem, toma, já era. Aí, consegui, aí, perfeito, eu não tava com muita fome, mas como ele veio atrás de mim e me ameaçou ainda por cima, eu decidi pegá-lo, e também falei, né, que ia ser muito bom ter uma carcaça próxima à água, e agora a gente conseguiu aqui, bem de boa, deixa eu deitar, ficar tranquilão aqui do lado, guardando a carcaça, olha só, maravilha, muito bom, pena que não tá tão perto assim do laguinho, o laguinho tá mais pra lá, Mas não tem problema, tá de boa, vou ficar sentadão agora aqui, e aí eu já me alimento e também já vou pro lago, muito bom. Já se passou um tempinho, eu tô aqui de boa dentro da água ainda, a carcaça ainda tá lá, ela não terminou completamente, eu até vou dar uma olhada pra ver se tem algum dinossauro carnesseiro em volta, mas eu acho que não, porque não faz muito que eu sair de lá, e também eu não escutei nada, a vizinhança aqui tá bem tranquila até, sério eu mesmo, tá super tranquila. Deixa eu ver cadê, ali ó, ó, ainda tá aqui, claro que falta muito ainda, mas daqui a pouquinho ela acaba, até porque a gente é um dinossauro grande, e a carcaça de ceratossauro não é tão durável assim, então eu acredito que a gente consiga terminar rapidamente. Aí ó, pronto, vou voltar pra cá agora, de boa, aí ó, perfeito. É muito bom ficar do lado aqui do lago, praticamente dentro na verdade, porque assim a gente consegue se proteger na água, tudo bem, é um laguinho minúsculo, mas pelo menos se a gente ficar aqui no meio, vai ser difícil algum dinossauro caçar a gente, até porque nós, assim como o espinossauro e o austra, são os únicos dinossauros que conseguem caçar na água. É o nosso poder, né, semi-aquático. Nossa habilidade. Deixa eu utilizar o meu faro aqui rapidão. Vamos ver. Só quero ver se tem alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Ih, rapaz, meu nariz falhou. Deu o pane. Calma aí. Olha só que bonitinho os bichinhos em volta. Aí, perfeito. Tá. Tem as minhas pegadas aqui, que eu andei andando pra lá e pra cá. E só. É, por enquanto tá safe. É, tá safe. Eu achei que essas pegadas aqui, ela é de algum herbívoro, mas não, é minha mesmo. Aí. Muito bom. Agora a gente volta e fica aqui deitado, depois volta pra carcaça ali. É, tá bom. Dois mil anos depois. Já se passou muito tempo, mas muito tempo mesmo. Vocês não têm noção. Pelo menos uns dois ou três dias. E eu estou chegando agora em outro laguinho aqui que eu encontrei. E também... Ah, isso eu ia falar. Eu tinha escutado dois rex. Mas, pelo que parece, um é pequeno. Olha ali, ó. É um adulto e um pequeno. Estão do outro lado ali. Legal que eu vim me aventurar aqui sabendo do perigo. Mas tudo bem. Não tem problema. Ih, rapaz. Vou dar um grito aqui, ó. Já me viram mesmo? Vamos tomar água agora. De boa. Aí. Caraca, estão vindo pra cá. Não estou nem aí, ó. Ih, rapaz. Será que foi uma boa ideia? Eu acho que não. É mesmo, é. Vou fugir. Vou sair daqui, né? Eu acho que era melhor, na verdade, eu entrar na água. Mas não tem problema. É que uma hora eu vou cansar, né? Ficando dentro da água. Então, tipo, é melhor eu sair correndo mesmo. Vou pegar a velocidade aqui. Bora. Deixa eu me agachar aqui e pegar uma speed. Acho que eles estão me seguindo mesmo. Sério, eu estou zoando. Ih, rapaz. Bora, bora. Corre. Corre muito. Caraca, será que eles estão atrás mesmo? Legal que eu estou correndo desesperado aqui, mas fui eu que fui lá intimar eles. Você não vale nada. Depois falece e não sabe porquê, né? Fica reclamando. Tá, eu acho que eu consegui me afastar bastante deles. Aí eram só dois. De repente eu podia caçar o filhote. Eita. Se achando poderoso agora. Só que não, né? Ia morrer na primeira mordida. Tá, pronto. Me afastei. Perfeito. Ih, rapaz. Agora eu vou ter que migrar para outro lugar. Não é possível, velho. Não tem problema, eu migro. Tá de boa. Deixa eu ir para cá, ó. Eu acho que se a gente descer por aqui... Já está ficando de noite, na real. De novo, velho. Mais uma vez. Mas não tem problema. Vamos descer por aqui mesmo, tentar localizar alguma coisa para a gente ficar em volta. Tipo, que pelo menos tenha alguns dinossauros para a gente até caçar futuramente. É que eu não estou com fome e com sede. Ainda bem que existem esses avaceratops que andam por aí. A gente pode caçá-los e se alimentar. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem como descer. Eu acho que não. Calma, calma. Deixa eu ver. Nossa, olha a imensidão. Isso aqui é gigante. Tá, vou ir para cá mesmo. Não tem problema. Vamos descer. Eu acho que tem como descer por ali, ó. Se eu não me engano. Eu vim de lá. Não, de lá? Sim, na verdade, eu vim. Então, eu não explorei essa parte. Talvez tenha alguma ravina, alguma coisa para a gente descer. Depois de uma pequena andadinha, eu consegui descer por ali. Perfeito. Já está ficando de noite agora, de fato. Bem escuro. Estou tomando água aqui de boa, porque ela desceu bastante. Acabei ficando sem estoque de água. Vamos lá agora. Vamos continuar migrando aqui rumo em direção ao local perfeito. Espero encontrar. Vou utilizar já o meu farito. Vamos lá. Vai, funciona, por favor. Vamos. Aí. Será que tem alguma coisa aqui em volta? Não, está de boa. Ó. Já estou escutando alguns herbívoros. Mas eu acho que aqui não é um bom local. Ó. Eita. Sai para lá. Tem um Velociraptor aqui. Corre! Tá, deixa ele correr, né? Não tem por que caçar ele. Ele está assustado, coitado. Isso. Vai para lá. Beleza. Vamos continuar andando aqui. Eu acho que talvez tenha alguma subida por aqui também. Ali, ó. Eu acho que ali a gente consegue localizar algo. Vim para aí. Acho que eu ouvi um barulho bem baixo. Não sei do que era. Meu Deus do céu. Ó, ouvi de novo. Foi por aqui. Ó, tem uma subida. Bora. Vamos lá. Corre, corre, corre. Vamos utilizar o meu faro até. Vai, faro. Funciona. Vai, funcione. Aí. Ih, rapaz. Tem pegada aqui. Nossa, perfeito. Bora, 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 bora. Ih, terminou a pegada. Mas acredito que tenha subido. Vou continuar. Eita, nossa. Eu acho que a gente vai conseguir caçar alguém. Olha só. E eu ainda nem estou com fome. Acho que eu vou só assustar, então. Já que não tem por que caçar. Ué, acabou, velho. Estava seguindo a trilha. Sumiu. Não, perdi de vista. Não creio. Ah. É, não tem o que fazer. Vamos utilizar de novo só para ver se a gente acha. Vai lá, vai lá. Funciona, por favor. Funciona. Aí, ó. Acho que agora vai. O nariz está meio difícil. Aqui. Nossa, muito bom. Vamos seguir. Ó, está indo para cá. Beleza. Por aqui. Está indo por aqui. Só descer mais um pouco. Caraca, velho. Acabou. Sumiu. Eu achando que era por aqui ainda. Ah, velho. É, perdemos, infelizmente. Mas, bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado. Se divertido. Nós vamos continuar em busca de algum local perfeito. Com uma vida nômade. Então, é isso. Valeu. Muito obrigado a todos. Até mais e tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri